e aí pessoal tudo bem aqui quem fala é o Daniel Senin e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês é uma dica né para você que esteja achando a temperatura do seu processador alto ou uma coisa assim esteja querendo pensar em pegar um outro cooler né ou esteja querendo diagnosticar porque está alto né e eu estou com interesse em saber qual a possibilidade seria a troca do cooler né mas como eu escolhi um cooler que me sirva que consiga ser adequado ao meu processador primeiro você tem que saber qual o processador que você está usando para isso é simples né para quem não sabe né é só clicar direito em cima do iniciar esse procedimento tanto serve se for um Windows 10, Windows 8, 8.1 se eu não me engano o set funciona tá é só vir aqui direito do mouse e sistema caso não funcione no set você pode vir em painel de controle né no caso você clica aqui para aparecer painel de controle mas não aparece e você vem e digitar aqui em cima sistema não tem erro também aí sistema vai aparecer e vai registrar no mesmo lugar mesma coisa tá vendo no mesmo lugar só que foi de forma diferente beleza vamos lá o meu processador aqui no caso né é um processador Intel Core i5 3330 rodando a 3.0 GHz com pequeno V4 de 3.1 é 16 GB de memória RAM tem uma estenda irrelevante o que interessa pra gente é isso aqui o processador poxa mas agora temos o dado do processador como a gente vai prosseguir agora a gente vai botar aqui no Google né e 5 3330 e botar enter né pra ver o que vai sair entre no site da Intel se for Intel se for AMD vamos dar um exemplo AMD é por exemplo FX 8300 como vou saber essas informações você vai ter que infelizmente AMD você tem que ir em sites de terceiros alguns né é no caso esse aqui não precisa você pode clicar aqui e descobrir você pode também ir através de sites famosos como Kabum e tal essas informações né bom eu vou voltar ao Intel né que é o que interessa aqui vamos voltar aqui peraí só um minutinho eu escolhi isso aqui beleza vamos lá é a coisa mais importante pra gente saber antes do cooler é qual o socket do meu processador qual o socket desse processador né a gente vai procurar aqui vai procurar um quad core também 5x4 núcleos e 4 threads né então a gente vem aqui e vamos procurar aqui a informação é só procurar aqui socket suportados FCLGA1155 então nós sabemos que a gente precisa de um cooler 1155 certo é mais ainda essa informação não é só essa né porque você pode pegar um processador muito potente né e não se satisfazer como você não for adequado a ele desculpa a expressão é só vocês procurarem o TDP que é a potência do processador de uma forma leiga falando né então aqui 77 watts esse processador vamos dar um exemplo no AMD pra gente entender é o AMD você vem aqui né e vai descobrir qual o socket dele né AM3+, e qual o TDP 95 watts beleza essa é a gente tem essas informações a gente vai aonde a gente vai procurar uma loja onde você vai comprar você pode comprar no OLX no Mercado Livre numa loja perto da sua casa enfim vamos supor que você vai comprar na mercaderia você bota aqui por exemplo eu vou procurar por intel tá cooler 1155 beleza é existe vários tipos de cooler né os air cooler né os cooler padrão os cooler stops né é aquele da própria intel que vem né tem cooler silenciosos né que e tem os water cooler que são mais potentes pra quem quer fazer um overclock ou um processo muito potente você precisa abaixar mais a temperatura do que o normal né mas vamos supor que você quer usar um processo muito pra jogar mas não queira investir tanto mas queira um desempenho satisfatório vamos lá é tem muitas opções aqui assim ao meu ver de primeiro eu me interessei nesses dois cooler aqui por que um pouco o preço é bem abaixo esse aqui eu sei que esse cooler aqui é bom mas por que vamos abrir um e depois vamos abrir o outro né e esse cooler tanto serve nos intel como serve na md também na m3 e 1155 m3 plus e 1155 beleza outra mesma coisa tá ok é vamos ver né a gente vai vir aqui em baixo né vamos ver o vendedor aqui power de resfriamento que é o tdp só que está traduzido né 140 watts não lembrando com um processador um amd 95 e lembrando com intel sd37 então esse serve tanto pra um quanto pra outro né e esse tem cooler do hidrodado refrigeramento tem cobre né então é um cooler bem interessante né e serve em vários outros sockets caso você faça um upgrade mude de pc você vai continuar por um bom tempo tendo um cooler né e ainda tem iluminação colorida né você escolhe a cor depende do vendedor né procurar é isso vamos ver também né outra opção que achei isso aqui mais interessante que achei isso aqui mais possam tá vendo como pode ver mas ele é um pouquinho mais caro mas se você está com disposição de investir com certeza vale a pena tá aqui o tdp dele vamos procurar essas informações aqui tem alguns vendedores que não informam o tdp ele é 130 mesmo sendo um pouco abaixo a rotação de ciclo é um pouco maior entendeu a marca dele é mais conhecida né e pode ver como ele tem 4 refrigerações de cobre aqui que torna ele muito mais eficaz ele é um cooler só entendeu mas mesmo assim ele da conta do recado mas aí você escolhe o que cabe mais no seu bolso eu compraria esse aqui então se pensando num cooler é... conhecido né querendo comprar um cooler certo ou compraria o outro né pensando num custo benefício isso que também daria conta do recado facilmente então não teria nenhum problema então tanto um quanto o outro vai resolver o problema de vocês tá então basicamente é isso pessoal você comprar né você pense é... bastante no... essas coisas que eu falei tá então o vídeo é esse de hoje né vocês já sabem já basicamente e vocês... pra comprar né pra fazer a troca né você vai precisar fazer tem alguma experiência informática saber lidar com isso né se não você é um profissional capacitado né e se... você tiver a experiência sobre mexer você faça a troca limpe ele põe a capacita térmica e encaixe vai funcionar perfeitamente tá então é isso pessoal até o próximo vídeo tá se inscrevam no canal deixem o like quem quiser né dá uma força pro canal e dá um desconto exclusivo é... compre as maquinãzinhas do Mercado Pago e... estejam precisando qual a marca do Mercado Pago tem a ponte a ponte é... 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 tá legal então até o próximo vídeo valeu